Rato decidiu chantagear Sofia A senhora matou Dona Sofia, aquela prostituta tesourada Eu aposto que a senhora acabou com Laerte do mesmo jeito O que você quer? Dinheiro Mas foi ele quem acabou pagando caro por isso Vem cá, esse caso é teu ou da delegacia de Empedração? É meu? Tá na jurisdição de Palmas ainda, é meu? Isso Mais um caso de morte com tesoura Hoje, o Outro Lado do Paraíso Tchau